4 colheres de leite ninho, uma caixinha de leite condensado e uma colher de margarina. Em uma panela leve todos os ingredientes em fogo baixo e o ponto é quando estiver desgrudando do fundo da panela. Coloque em um recipiente e com um saco plástico por cima leve à geladeira. Passado uns 10 minutos, faça bolinhas, passe as bolinhas no leite ninho e coloque nas forminhas desse jeito. E pronto pessoal! E fica assim o brigadeiro de leite ninho. Deixe muito seu like e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo! Fiquem todos com Deus! Tchau!